Tô na padaria aqui também, na montanha Libano, né? Tô fazendo igual a Amora, filmando na padaria. Agora virou moda? Eu também estou filmando, na padaria aqui, e olha o povo, trabalhando tudo, mas eu não vou, aqui tem muita padaria, eu não vou nessa aqui não, mas eu vou filmar o que dá essa padaria aqui para vocês, viu? Aqui é uma padaria aqui, eu vou em uma outra padaria, mas olha, caminhozinho, é legalzinho, esse bairro aqui é legal, ontem o Líbano, Tempo hoje está nublado, mas não está frio, entendeu? Aqui fica muito assim, tipo no inverno, fica muito nublado, mas não é frio, dá para usar blusa, assim, normal, entendeu? Vamos andar até a padaria, fazendo a dança da motinha, dança da motinha, dança da motinha. Povo bobo, né gente? Povo bobo, 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 bobo. Agora eu sou o mais novo procurado da justiça, né? Acho que fizeram um B.O. É mesmo? É mesmo? Fizeram um B.O. Um B.O. Eu vou adorar pegar aquela, porque hoje, né, sábado, e ele merece perturbar a advogada com bobeira, né? No pleno sábado. Mas segunda-feira, vou pegar aquela fotinha que a imbecil de pouso triste postou na comunidade dela, e vou levar para o meu advogado ver o que pode fazer. Não com ela, né? Mas com a outra, que mandou ela liberar, né? Para vocês verem como elas são tão idiotas, né? Elas ficam assim, né? Uma com a outra, e tal, a outra mandou ela liberar lá. Sendo que a mulher fez o B.O. com o Luciano Cantigliere. Ah, gente! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! A gente tem que rir, né? Mas não é nem o fato de ter colocado o nome errado no B.O. É o fato de... Bom dia! É o fato de ser incoerente, não tem coerência no B.O. dessa mulher, entendeu? Então, vamos ver se ela... Ela tá querendo, né? Gastar mais um cadinho de dinheiro dela. Tá bom? Tá bom? Eu vou desligar aqui, gente, porque... Ninguém merece, né? Ficar filmando o tempo todo assim na rua. Mas, ó... Um vlogzinho na rua pra vocês. É que vocês gostam, né? Então é isso. Tchau! Tchau! Eu e meu lugar medíocre na Baixada, tá, gente? Pelo amor de Deus! Vocês não venham pra Baixada Fluminense, entendeu? Não venham para Nova Iguaçu, que é um lugar... Um lugar digno de pena. Que lugar! Que lugar digno de pena, gente! Pelo amor de Deus, tá bom? Não venham pra cá. Vão sempre a pouso triste. Vão a pouso triste. Mãozinhas para frente. Tô, gente, empinada. Mudaram o meu... Mãozinha e a moto envenenada. Caminhadinha. 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 Vamos caminhar, galera. Tô gordo mesmo, precisamos caminhar bastante pra não ficar igual um hipoporto. Mas é isso. Ó, pra você que quer vir aqui no condomínio, cuidado porque nós temos câmera, tá bom? Tá bom, tá bom. Aí você vem com cuidado. Que que foi? Quem? Que que foi? Aquilo? Ah, ali tem um chevrolet imaginário. Será que esse chevrolet é o da Viviane? Que que foi? Que que foi?